Olá pessoal, sou o Nelson Ilha, juiz internacional de vela, e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras da vela, edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças nas regras fundamentais, ou seja, as regras da parte 1. Então, a primeira alteração importante nesse capítulo é na regra de navegação leal, a famosa regra 2. A mudança inclui a possibilidade da desclassificação em uma regata por essa regra ser descartável. Na regra antiga, a desclassificação pela regra 2, o resultado nunca podia ser descartado. Outra mudança foi na regra 3, que trata de aceitação das regras. Foi totalmente reescrita com o objetivo de incluir o pessoal de suporte, parientes e tutores na obrigação de aceitar as regras. Também com o objetivo de adequar o novo formato da regra 69, que trata dos casos de má conduta. Foram incluídas novas regras fundamentais, a aposta e anticorrupção como regra fundamental nº 6, no sentido de evitar potencial manipulação de resultados, a exemplo de outros esportes. Ainda nas regras fundamentais foi incluída a regra que trata do código disciplinar como regra nº 7. Não são permitidos protestos por essa regra. No próximo vídeo, iremos explicar o que mudou na parte 2, que trata das regras quando os barcos se encontram. Ficou com dúvidas? Quer saber mais? Comente abaixo. Ou se preferir, mande um e-mail para regrasnovas.com. Obrigado. 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 Obrigado.